Boa tarde galerinha, meus seguidores, eu vou falar com muita tristeza, fico vendo uma classe de trabalhador tão unida e a população brasileira ainda olhando para o seu umbigo, correndo atrás para abastecer seus tanques de combustíveis, filas quilométricas, porque senão vou ficar sem combustível. Temos que pensar, se todos nós deixarmos de comprar o combustível, com certeza muda esse cenário. Quando você vê um Carlos Marum, um Rodrigo Maia e um presidente da Petrobras, todos eles são hipócritas em dizer que só o acordo de ontem vão perder cerca de 9 bi, de 12 bi, de 6 bi. Eles esquecem daquele rateamento que fizeram na Petrobras, que a maioria deles receberam isso para si. Mas eles não olham muito para a população. Quando eles querem aumentar, independe se a população está passando dificuldades ou não, porque lá está ganhando os grandes banqueiros, os grandes investidores, as multis internacionais, e eles ganham também, porque quando eles ganham, repassam para eles nas suas belas campanhas maravilhosas. Carlos Marum é um hipócrita em dizer que 12 bi é o que em relação ao rateamento que foi feito da Petrobras, o dilapidamento daquele órgão brasileiro, vender o pré-sal, e eles estão querendo o quê? Ele está dizendo que a população que se dane. Olha, nós estamos em ano de eleição, espero que vocês repensem. E o que eu quero para o meu país é uma pátria livre, onde surge uma nova esperança. É hora de renovar. Está notório que esses que estão no poder só pensam em si, só pensam na classe da qual eles pertencem. Então, que em 2018, todos os brasileiros possam rever, repensar seus atos na hora de votar. Um abraço, siga aí, dá um joinha no YouTube, Sinicalista Edinaldo. Um abraço para todos.